A vida tem tristeza, temores e aflição E nossos sonhos parecem em vão Se estamos tão cansados, querendo desistir O nosso Mestre assim nos diz Vem a mim, com eterno amor te amei Vem a mim, com paciência esperei Minha vida dei e me entreguei Sofri da cruz por ti Volta já para o lar Hoje vem a mim O lutar, lutar, até cansar Parece ser assim Quando vivemos sem ver o fim Mas ao sentirmos a firmeza Da mão que nos conduz Não temeremos Não temeremos Nós temos Jesus Vem a mim Vem a mim Vem a mim Vem a mim Com paciência esperei Minha vida dei e me entreguei Sofri da cruz por ti Volta já para o lar Vem a noite Vem a mim Vem a mim . Vem a mim Vem a mim Com paciência esperei Minha vida dei e me entreguei Sofrida a cruz por ti Volto já para o lar e hoje vim a mim Minha vida dei e me entreguei Sofrida a cruz por ti Volto já para o lar e hoje vim a mim Volto já para o lar e hoje vim a mim Volto já para o lar e hoje vim a mim Volto já para o lar e hoje vim a mim